Olá, você está no cantinho das plantas com Lourenço Silva e estou mostrando para vocês as minhas plantações de cúrcuma ou açafrão da terra como muito conhece. Pessoal, veja como estão bonitas as minhas cúrcuma Como está aviçosa, vou mostrar aqui o tronco dela, é todo saindo já broto novo, é raiz daqui que se dá o processo de fazer a cúrcuma né Todas lindas, gente, eu vou botar mais terra, estava aqui meio abandonado, não tinha um tempo que eu não tenho vindo aqui Olha aí pessoal, estou nova, tem uns 3, 4 meses que eu plantei, leva um ano pessoal para madurar Ainda vai florar, a flor dessa planta aqui é linda, linda, linda Eu tenho uma torcida aqui que já está com um ano, eu vou arrancar ela da terra e mostrar para vocês Aqui pessoal, antes pessoal, veja essa destruição aqui ó, que tristeza, quantos nones no chão pessoal, olha só Cai pessoal, é muito nones aqui ó, estou debaixo do pé de nones pessoal, olha, subi a câmera aqui ó Olha só, debaixo do pé de nones cara, mas cai muito, por mais que eu tire, que eu faça suco, que eu tomo suco todos os dias Mas, olha só, é uma pena porque tem tanta gente precisando de nones e não encontra e aqui tem tanto, olha só que coisa linda Olha o tamanho desse nones cara, cair na terra não presta mais, agora até eu apodrecer aí, cair, criar semente, criar raiz Agora, olha aqui pessoal, o dano de assunto, voltando aqui para o assunto que é cúrcuma Olha esse pé de cúrcuma aqui ó, a raiz começou a sair para fora já Então, já está com, vai fazer um ano que eu plantei Eu nunca plantei cúrcuma pessoal, é a primeira vez É, o que eu vejo por aí que diz que tem que deixar secar as folhas, mas não está demorando secar Então, vou aproveitar Como cúrcuma é excelente, é um excelente antibiótico, anti-inflamatório, é ótimo para a sua saúde, tem menos benefícios pessoal Então, eu vou arrancar essa torceira, mostrar para vocês e vou aproveitar fazer chá, fazer, usar a comida, ok? Não sei se eu consegui arrancar e mostrar para vocês com uma mão Opa, consegui hein Pessoal, olha que maravilha É, realmente ia crescer mais um pouco ainda, está com as pontinhas verdes Mas olha que lindo pessoal Deus é maravilhoso Obrigado meu Deus Gente Vou falar para vocês uma coisa Muita gente fala, ah você tem mão boa para plantar Você, gente Não é questão de ter mão boa não pessoal É questão de Sei lá, nem sei dizer cara, sorte Sei lá, é Deus Não é nem mão boa não, é Deus, é a natureza pessoal Porque Eu plantei Uma cimentinha dessa, um bloquinho desse só Vou mostrar aqui o tamanho do bloquinho que eu plantei Para mostrar para vocês Vou até molhar aqui na água Vamos lá comigo pessoal Aqui ó Tira a matéria da terra Para vocês visualizar melhor Desculpa Desculpa aí a Tireneira que eu estou com uma mão no celular pessoal E eu vou estar fazendo processo aqui Olha aí gente Olha que coisa Olha que coisa cara Olha que benção Olha que coisa linda pessoal Foi exatamente um bloquinho desse aqui ó Ok? Um bloquinho desse que está na minha mão aqui ó Que eu plantei Coloquei na terra ali ó Tá vendo aqui pessoal? Uma raízezinha dessa Justamente desse tamanho cara Nem mais nem menos Ok? Há uns oito meses atrás Foi mais ou menos em agosto Junho ou agosto por aí Olha só hoje Que benção cara Que benção da natureza meus irmãos E tem muita gente E tem muita gente Ainda existe gente Que diz que Deus não existe Puxa se Deus não existe pessoal Isso aqui é o que? Isso aqui é o que pessoal? É a minha mão? Foi só a minha mão? Não pessoal Foi Deus Isso é a natureza Isso é o poder de Deus na nossa vida pessoal Meus amigos muito obrigado por vocês estarem aqui comigo Quem gostou deixa aquele like Quem não gostou deixa também Ok? Eu sou muito grato a todos vocês Um beijo no coração De todos E até o próximo vídeo Fiquem todos com o Papai do Céu